MÁSSE DE CICARRO Que os fumantes ficam com bafo de onça Os dentes amarelados Eles apodrecem clar e pink Nossa banda vai mudar de nome De dentes em fúria Para banguelas pela nicotina Gente, para aí Isso aí, jovem Doutor Barton, meu médico, falou que eu estou assim Por causa do cigarro que você anda fumando aqui no estúdio Eu estou com uma bronquite das bravas, sabia? Nossa Brother Eu não sabia que era o meu cigarro Que estava fazendo isso com você, cara Não sabia mesmo E assim De hoje em diante Eu não fumo mais Não fumo mais Eu quero continuar sendo seu amigo Eu não estou evitando você de forma alguma Eu estou evitando o seu cigarro, Felipe Ai, que bonitinho E é três e já! Pink está largada contra o cigarro Com muita dor de cabeça Ela está cansada Ela está irritada Pink já está viciada pela nicotina E o seu corpo sente muita falta Ai, doutor Barton, eu não sei mais o que fazer Eu não consigo parar de fumar, cara Pink, presta atenção Por que você não tenta ficar um dia sem fumar? Depois dois dias Uma semana, um mês Até você conseguir parar De fumar de uma vez por todas Ah, doutor Barton, mas aí eu vou engordar, não vou? Vai não, Pink Você só vai engordar Se você substituir o vício de fumar Pelo vício de comer Mas hoje nós todos temos consciência Que o cigarro, ele vicia Que o cigarro, ele adoece E que o cigarro, ele mata Então vamos todos juntos dizer um não Bem grande para o cigarro Com a melhor banda do mundo A banda Dentes em Fúria Dentes Em Fúria Ninguém Mais uma Pela Doga Do Batmóvel Dentes E aí